Fala galera, estou aqui no site oficial do curso Power BI na Prática. Quero estar falando aqui para vocês, estar mostrando esse curso aqui completo aqui para vocês sobre Power BI. Então muitas pessoas têm ainda dúvidas qual curso fazer, se vale a pena estar fazendo um curso online. Quero estar falando aqui, estar deixando um aviso importante aqui para vocês. Então fique comigo até o final desse vídeo para vocês entenderem melhor tudo sobre o curso Power BI na Prática. Esse curso aqui tem como benefícios acesso vitalício ao curso. Então você tem um pagamento único, só você não terá mensalidade. Você tem suporte, você terá certificado de conclusão também. Após concluir você estará recebendo certificado de conclusão. E ele tem a opção de assistir o curso módulo offline, isso mesmo, pelo celular. Caso você não tenha internet, você queira estar fazendo o seu curso no seu horário de almoço, ou você está na rua, quer estar praticando aqui, está fazendo o curso, você pode estar navegando nele sem mesmo ter internet. Diferente de outros cursos que apenas explicam e demonstram as ferramentas do Power BI em casos isolados, esse curso Power BI na Prática, ele ensina a utilizar todas as ferramentas na prática, construindo relatórios funcionais e dinâmicos com visuais que chamam atenção. É um curso muito completo, vale muito a pena realmente. Esse curso aqui tem mais de 7 mil alunos satisfeitos, já são mais de 3 anos qualificando pessoas. Outro diferencial é o módulo direcionado ao controle de investimento automatizado, entre outros recursos inéditos. Não é à toa que esse curso aqui está sendo bastante procurado, porém vocês têm que estar tomando cuidado por onde vocês vão atrás desse curso Power BI na Prática, porque estão falsificando. Já vi pessoas aqui procurando pelo Mercado Livre, OLX, por esses lugares que não têm autorização de revenda desse curso, que é somente por esse site oficial que eu estarei deixando aqui na descrição desse vídeo. Como vocês podem estar vendo que eu já falei os benefícios deles aqui para vocês, que é o acesso vitalício ao curso. Sempre que vocês quiserem, então, vocês vão ter acesso a esse curso. Diferente de muitas escolas presenciais que estão tirando dinheiro dos alunos, em cima de mensalidade e não estão passando conteúdos completos. Aqui vocês podem estar vendo o conteúdo do treinamento que vocês vão estar tendo aqui. Vocês poderão estar analisando tudo isso aqui dentro desse site que eu estarei deixando aqui para vocês. Então, esse é um dos cursos mais recomendados aqui em relação ao curso Power BI, já que você quer estar se especializando, se formando, pegando conhecimentos em um curso completo. Esse é o mais indicado aqui para vocês. Tem bastante conteúdo aqui e garanto que vocês vão sair super satisfeitos, assim como mais de 7 mil alunos estão satisfeitos após ter concluído esse curso Power BI na prática. Quero estar mostrando bônus aqui também que vocês terão direito aqui. Aqui vocês vão estar vendo o certificado aqui que vocês recebem. Aqui vocês têm também bastante depoimento de pessoas que fizeram o curso, como vocês podem estar vendo, depoimentos. Quero estar mostrando aqui para vocês esse bônus aqui. Só esse pack aqui de dashboards, você pagaria aí no mínimo aí R$129, como eles estão mostrando aqui. Você estará recebendo esses packs aqui de dashboards editáveis de graça, assim que vocês se inscreverem no curso Power BI na prática. Então era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês em relação ao curso Power BI.